Olá, meus amigos! Hoje eu vou conversar com o azeitólogo André Bertolucci. Você vai saber tudo sobre azeite que é produzido aqui em Gramado, no Olivas de Gramado. Vem comigo! André, parabéns, primeiramente, pelo Olivas de Gramado, que está cada dia mais concorrido, mais de mil pessoas por dia, a gente vê as pessoas gostando. Primeiro que você tem um lugar maravilhoso aqui, um pôr do sol incrível, as pessoas podem fazer piquenique. Agora, mas eu queria especificamente falar sobre os azeites que vocês estão produzindo aqui. Tivemos uma colheita agora em março, né? E já foi tudo vendido, tudo produzido aqui. Conta pra gente um pouquinho. Bom, meu nome é André Bertolucci, eu sou azeitólogo do Olivas de Gramado. A minha especialização é em análise sensorial de azeite de oliva extra virgem. Eu também tenho especialização como mestre lagareiro, que é extração de azeite de oliva extra virgem. Também sou responsável pela criação das infusões aromáticas e dos azeites por mês, que são azeites super especiais aí que a gente vai poder falar um pouquinho mais a respeito deles na sequência aí. Nossa primeira safra foi esse ano, né? No final da segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril, a gente produziu um micro lote de 1.500 garrafas, multivarietal, um blend de campo, aí com arbequina, picual, frantoio, coroneque, maçanilha e também ascolana, foi um blend de campo, a gente colheu tudo junto. Isso são tipos de azeitona. Exato. É igual a uva, são vários tipos. Exato. Então essas seis varietais compuseram um blend intenso, né? Com bastante amargor, picância, um frutado bem interessante também, umas notas olfativas secundárias de alcaxofra, de maçã, de tomate, bem legais. Se eu te interromper para falar que eu fiz uma degustação e eu perguntei à moça, tem pimenta nesse azeite? Ela falou não, isso significa a pureza do azeite, esse ardor, que você não sente isso em azeite de supermercado. Exato. É, na verdade a picância e o amargor são atributos que o azeite de oliva tem que ter, né? Refere-se a polifenóis, é sinal de flavonoides, é sinal de antioxidantes naturais que trazem os benefícios da dieta no Mediterrâneo. Faz bem para as glândulas coronárias, faz bem para a circulação, fortalece o sistema imunológico, previne diversos tipos de câncer, reduz diabetes, reduz colesterol, faz bem para o cabelo, para a pele e inúmeros benefícios que são disponibilizados para a nossa saúde através dos polifenóis e dos flavonoides, que estão contidos também na picância e no amargor, ou seja, amargor e picância são atributos, não defeitos. Como nós somos acostumados a vida toda a consumir azeite de baixa qualidade, né? Porque até hoje a classificação dos azeites no Brasil é feita através de uma análise sensorial, através de nível, uma análise química, perdão, que é através de nível de acidez, que é uma grande falácia, né? A gente está querendo, junto com a Ibro Oliva, Instituto Brasileiro de Olivicultura, implementar no país um painel de catas, onde de fato possam ser analisados e classificados azeites da forma correta, porque a única forma correta de se classificar azeite é degustando ele. Ele, para ser extra virgem, não pode ter nenhum tipo de problema. O problema são esses ranço, metálico, avinagrado, morsa, coxinilha, antraquinose, aquecimento, cozimento, entre outros problemas, que eu só vou detectar se eu degustar. A análise química é apenas um padrão químico de classificação. Esse negócio de acidez é conversa de água? É uma grande falácia, porque eu posso pegar um azeite aqui, o nosso, por exemplo, o blend médio, que a gente vai olhar no contra rótulo ali e ele vai estar com 0.1, alguma coisa, cadê a acidez aqui? Índice de hiperóxidos, acidez, está abaixo de 0.1, menos de 0.2, tá? Se eu pegar esse azeite e deixar no sol durante um dia, eu mandar para fazer uma análise química, esse nível de acidez já vai ter passado do 0.9. Ou seja, acidez refere-se a cadeias de ácidos graxos, ácido oleico, ela não é perceptível no paladar. Ocorre que esse azeite vai sofrer alterações organolépticas e quando ele passar do 0.9, eu vou degustar ele e vou dizer, poxa vida, deixaram esse azeite no sol, ele está com um problema chamado aquecimento. Cara, isso é conversar com quem entende, está vendo, gente? Isso é, cara, que aula, que aula! Então, existem diversos engodos no mercado, tipo extração a frio é outra grande bobagem, porque no método tradicional de extração, sim, se adicionava água quente para facilitar a separação dos detritos de polpa e do caroço do azeite de oliva da água de vegetação por densidade. Então, se adicionava água quente para ficar o que chama, assim, em italiano de afiorato, que é aquele fio de azeite que se recolhiam com colheres. Então, a partir do momento que eu boto água quente, eu gera um defeito chamado cozimento no azeite. Então, eu vou experimentar ele e vou dizer, ele não é um extra virgem. Então, todo azeite para ser extra virgem, necessariamente, ele tem que ser prensado a frio. Então, não tem porquê botar no rótulo ali, porque é uma grande, uma retundância, né? Então, tem lógica. André, me explica aqui. Vocês produzem um azeite aqui e vocês fabricam ele aqui também? Como é que funciona? A gente fez da seguinte forma. Nós ainda não temos os equipamentos para extração, né? É um investimento muito alto, né? Como é que funciona o processo de extração? Primeiro, a gente colhe a mão essas azeitonas, né? Coloca ele num caminhão refrigerado em caixas de 5 kg, com temperatura inferior a 24 graus e vai até via mão, num parceiro nosso que tem os equipamentos, um outro olivicultor, onde a gente faz o processo de extração, que funciona da seguinte forma. A gente faz o desfolhamento e a lavagem dos frutos com água temperatura inferior a 24 graus. Depois a gente passa por um processo de batimento, né? Através de moinhos de martelos mecânicos, que vai criar uma pasta homogênea, com caroço, com tudo. Depois a gente passa por uma centrífuga horizontal, onde aí sim a gente vai separar detrito de polpa, de água de vegetação, de azeite de oliva, né? Por densidade. Depois a gente faz um polimento dentro de uma centrífuga vertical, pra depois passar por um processo de filtragem através de filtros de celulose, são 24 filtros de celulose onde ele passa, né? Todo esse azeite e aí então é inserido em, a gente chama de tonéis, né? De inoxidáveis, onde a gente separa por varietal e depois vamos fazer um sistema de blendagem com os tipos de azeitona. Nesse caso, nessa nossa primeira sapa, a gente fez uma blendagem de campo, a gente colheu tudo junto, prensou tudo junto e fez um blend multivariatal intenso aí, um frutado verde de concurso que tá indo pra, agora pro Azole e pro Brasil York. O melhor azeite, estão concorrendo em um concurso mundial? Sim, são dois concursos internacionais de grande relevância que a gente pretende aí buscar medalha pra gramado como o melhor azeite médio intenso do hemisfério sul, né? Uma competição super concorrida aí, são mais de 30 países concorrendo, mas nós vamos lá, vamos apelhar pra buscar uma medalha pra gramado aí. Bom, esse é um azeite puro que vocês fizeram aqui uma extração única, todo ano vai ter? Todo ano vai ter, esse foi o primeiro azeite de oliva extra virgem da Serra Gaúcha, né? Então, pra nós é um feito muito grande, né? A gente já teve chocolate, a gente já teve o artesanato, já teve os móveis, já teve as malhas, o café colonial, hoje agora é a vez do azeite de oliva, a gente criar um produto que leve o nome de gramado né? Com o padrão de referência de qualidade, né? Ganhando esse prêmio então, imagina? Nossa! A gente espera bastante ele, né? Agora me explica uma coisa, e os azeites que você fabrica aqui, que são os azeites aromatizados, né? Tem azeite com cacau, com bergamota, com canela, com ervas, com limão siciliano e também tem a linha Mundi, que são com temperos de vários países. Como é que funciona isso? É, isso, na verdade, são infusões aromáticas, onde a gente usa uma base de arbequina e coroneg, e infunde especiarias in natura dentro desses frascos, né? Então, a gente faz um tratamento térmico, onde a gente tira toda a umidade dessas especiarias, e infunde ele numa base de extra virgem. Então, a gente pode ver aqui, ó, temos azeites pra comer com hambúrguer, feito com azeite de oliva, mel, gengibre, wasabi, molho tare, saque, sashimi, sushis, temakis, yakisobas, e a gente tem um nepalês super exótico, Himalaia, sherpa, salto, feito com sal do Himalaia, kalanamaki, e um sal, flor de sal também, pra comer com bacalhau gomes de sá, pra comer finger food, omeletes, salada de portuguesa de ovos, e também serve como sal de banho. O americano é o New Orleans criou sal, culinária sulista americana, ele vai ter alho em flocos, cebola em flocos, e algumas outras especiarias bem legais aí, pra comer com hambúrguer, pra comer com brisket, com chicken fries, culinária americana. Tem o alemão também com grãos de mostarda, que a gente pode comer com salsicha box, salsicha vurs, queijo mia, ice cream, hanschnitzel, sauerkraut, esse aqui é muito bacana, é uma versão serrana do pesto genoveso, onde a gente vai ter pinhão assado, vai ter azeite de oliva, vai ter queijo serrano meia cura e manjericão, pra massas, pizzas e risotos, e o mexicano com, a gente vai ter três tipos de pimenta aí, adendo de moça, a rabaneiro e a ralapeio, pra nachos, tílios, quesadijas, burritos e tacos. Além de toda essa linha de infusões aromáticas, com o primeiro azeite de chocolate da América Latina, que é com caviar de chocolate, com nibs de cacau né, então a gente usa a amêndoa do cacau levemente torrado junto com a baunilha e infunde na base de extra virgem. Um com ramas de canela, com limão bergamota com baunilha, que é uma criação nossa né, é o primeiro do mundo nesse formato, muito bacana, a gente usou um fruto tradicional aqui do nosso pomar, orgânico, tem o de limão siciliano, ervas de Provence, alho em flocos e pimenta calabresa defumada. Então essa é uma linha super exclusiva, a gente faz tudo homemade né, uma produção caseira, artesanal, que amplifica esse índice de gourmetização, a enésima potência né, a gente diversificando, quebrando aquele clichê de que azeite só pode ser usado com salada. Então a gente tá produzindo aí um azeite super bacanas e eu convido vocês pra virem aqui no Olivas de Gramado pra curtir todas essas delícias, tá certo? Tudo isso é receita sua? Essas infusões, tá? Foram diversos experimentos, algumas coisas deram erradas, outras coisas deram certo, outras foram ajustadas, então muitos testes, muitos testes. Agora a gente tá fazendo um defumado com uma folha e com galho de oliva, uma defumação no smoke pit, uma coisa bem bacana, bem diferente de tudo que tem no mercado. Então a gente vai testando, testando criações. Isso serve como azeite também? Com certeza! É um azeite de oliva, é uma infusão de azeite de oliva extra virgem com especiarias né. Então eu vou ter os atributos do azeite extra virgem e também vou ter notas né, tanto gustativas quanto olfativas dessas especiarias que estão infundidas nessa base. É diferente daqueles supermercados que eles botam óleo essencial dentro e a gente não sabe o que é aquela base, se é o azeite de oliva, se é óleo vegetal. A gente não tem como saber porque ela é muito potente e mascara qualquer tipo de atributo ou defeito que possa vir a ter a base. E o legal é que aqui no Oliva você tem uma degustação que você pode aromatizar essas infusões todas com frutas que podem se mistificar essa história de que azeite é só com salada né. Exato! frutas, pães, nossa e é uma delícia gente, uma delícia. É, a degustação sensorial harmonizada é uma das atrações aqui do Olivas de Gramado, a gente faz essa degustação com essas infusões aromáticas com o nosso extra virgem, onde os nossos visitantes podem ver por si próprios né, as possibilidades infinitas de harmonização de sabores, de aromas que a gente pode gerar a partir das infusões aromáticas dos azeites extra virgens e dos azeites gourmets. Muito bem gente, então convidamos aqui junto com o André você a vir pro Olivas de Gramado participar dessa experiência fantástica aqui no mundo dos azeites de qualidade. Obrigado André. Obrigado Caio, que um grande abraço e são sempre bem vindos aqui. Veio nos visitar, um grande abraço. Valeu! E aí